movendo a que espirou sai pequenki com grau tchutu 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 eu sei em um lugar tchutu 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 Fala galera, todos amigas aqui quem fala mais uma vez no xrax traçou mais um vídeo no pano pra vocês e hoje a gente trazendo uma destruição aqui marota é, se não me engano é nas 6 horas da manhã eu tenho que dormir essa porra né e eu acho que eu vou tomar descer logo no início da desgraça do vídeo delícia do legado todo mundo parado na base ou esse cara já morreu ela está dizendo que tem um cheatado então deve ter alguém de hack que delícia eu vou tomar descer é certo esse marquinho é cheatado que essa porra de marquinhos morreu tomara que eu nasça que delícia vamos embora essa porra vamos embora partiu go 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 let's go esse caralho time que fica na base só se foda esse cacete aí já se fodeu o maluco para de preparo para ninguém saber que eu tô vindo eu tô legado lembrando vai ter uma delícia tem um cara ali atrás o redden chuvis de realmente tinha de chuvis não da onde veio que desgraça cadê meu time velho porra time de fela da puta o outro rouba é um sacanpa essa desgraça esse satanás não sabe ler isso é isso aí da mãe e olha o cara fazer dois de frego não né ou não né a pessoa desgraça fica na base para isso satanás planta esse cabo meu deus tem muito e aí plantou a desgraça ainda caga nos maluco que é condição isso não eu tô legado essa porra tá um delícia jogar legado já tentaram jogar legado além de você não acertar as balas no leque porque você tá legado você ainda toma bala nada a ver do filho da puta porque você tá legado que delícia esse filho da puta ai quase que eu morro porra a piada foi em cima do tanque velho cara os caras não sabe ler a desgraça quando está escrita rouba camp não nossos carros invadidos então vai vir nega aqui né galo doce vão ficar base também essa porra eu sei que tá bem cara meu deus meu deus gente não chame tem saúde aqui gente senão pode tá no mínimo no 25 não é para dar para escutar a zégua cavalando toma desgraça vamos embora esse cabrão colegado nessa porra quanto é que tá o freg 2 a 2 tá uma delícia jogando no condomínio 2 a 2 acho que essa porra tá muito alta abaixou foda-se deixa aí lá vai se poder né vai se poder ver namorado tem que ser muito filho da puta com esse realmente velho caralho um salve pú igor igor que o igor link igor link e que nem conhece ali vocês ficaram com esse remoto O game só faz cagada, velho. Caralho, viado. Na boa. Dando máscara do palhaço pros caras jogarem nas porra das salas. Essas desgraças. Os demônios não sabem o que é roubar camp, né? Um salve pro o Imateus peitar tudo ali, ó. Tá perguntando. Tá, as porra de chapéu. Um salve pra Felipe Away que tá ali, essa desgraça. Vamos embora. Toma, desgraça. Toma, desgraça. Toma, Team Redshubbies, filho da puta. Tem um pão no cu de sniper ali. Eu vou pegar ele, não. Só porque ele tá com aquele sniper nojento. Toma, Team Redshubbies. Sai da frente, seu gordo escroto. Pô, caralho. Vou lhe peitar. Que desgraça. Olha como fica, velho. Meu Deus, velho. Os satanás ficando base, velho. Meu Deus. Foda de foder esses filhos da puta. Vamos embora. Eu tô legado. Tá uma delícia. Jogar logo. Legado é uma delícia, velho. Você é doido. Esse caralho. Vamos embora. Deixa eu ver aqui no meio. Vou tomar essa bala de filha da puta. Nossa, quase que eu tomo essa bala desse viado. Vamos tentar invadir por aqui. Tem que jogar aquela... Aquela wap padrão. O cara já veio aqui no bug do macaco louco. Vamos também no bug do... Não deu certo. Vai ver meu bug não é tão do macaco louco, né? Tem um viado aqui, ó. Matou o cara. E se onde ele tá? Não, não acredito que eu vejo ele. Vamos matar a parada, né? Tome, Redshoves. Opa, vamos voltar aqui, né? Falar aqui pro cara, né? Ei, desgraça. Ei. Ser contusivo. Vamos, galerinha. Ei, caralho. Meu Deus, o cara tá catando... Pregue. Que filha da puta. Não é mais rolando bem. Vamos partir pra B. Tome. Ah, os caras não escutam a desgraça do chat, né? Agora me fodeu que eu já tô aqui. Eu vou morrer também essa peste. Ou não, né? Toma que ele tenha virado o ice, filha da puta. Ali. Eu vi ali. Reden, chuvis. Falta só o Snipe. Nossa, meu Deus. O Snipe tá mito, aí. Tem que tomar cuidado. Tô louco, tio. Caralho, eu não tô escutando, velho. Tá aqui. Nossa, juro que eu vi o cara ali, velho. Ali. Ai, meu Deus. Salve, Pauloan, velho. Salve, Pauloan. Caralho, que filha da puta, velho. Meu Deus. Tá dizendo que esse cara tá cheatado, né? Deus é quem sabe essa desgraça. Vamos embora. Nossa, eu sei que ele não tá na porra do arroba do... Do caralho do arroba-campo, esse filha da puta. Aprender a jogar arroba-campo que é bonada, né? Essa desgraça. Vamos embora, seus gordinhos. Oh, esse bicho deve tá cheatado mesmo, velho. Doido aí, hein? Tá onda, esse maluco me acertou, velho. Caralho. Ó o 120 como fica, velho. Ó o 120 como fica. Eu vou editar esse vídeo, vou não xingar esse cara. Partiu. Super legado. E que delícia. O cara parece que tá de rádio, tá dizendo ali pra galera aprender a clicar. Vai entender, né? Tem nada ali, não tem ninguém lá atrás. Opa, tem nega ali, tem nega ali. E passou pro lado, eu não vi. Opa, tem nega aqui, ó. Bota a carinha lá. Red and to this. Red and to this. Não, tem outro lá, velho. Que porra. Protege, galera. Protege esse cara aí, ó. Protege que tá foda, mano. Se o cara já entrava orando aqui é rápido, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não passei do legando essa desgraça. Ui, 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 BR. Ui, ui, ui. Pegar um pré-carizinho ali, né? Botou a cara ou não? Vamos, partiu, partiu. A cara já invadiu, porra. Invade com o cara. Feitei um, que delícia. Feitei uns chuvis. Tome, Red Chuvis. Meu Deus. Que filha da puta, velho. Tome. Essa é nossa, caralho. Essa é nossa. Tá na aula. Os caras tá catando frag, mano. Deus, o que acontece com quem quer tá frag? Tome, morreu. Esse cara não sabe jogar rouba-campo. Não sabe, não sabe. Tá nova, velho. Se a gente vem, tem que ficar, velho. Tem que ficar. Tá na rouba-campo. É foda. Os caras entrando assim. Tem que ficar, velho, que tá de gorrinho também, velho. Não, é só o 120 que tá esquimambando. Esse cara ali é o cara que dizem que tá cheatado, né? Eu não vou arriscar jogar com ele. Porra. Porra, o modo de jogar legado aí, ó. Não, vai se foder, velho. Eu tô levando um tiro do nada. Que caralho, ó. Não, vai se foder, velho. Opa, aí. Ah, correu, velho. Red and to this. Demorou pra matar o cara, hein, velho. Isso é doido. Já tenho acertado aquele maluco ali de hoje, velho. Acho que a gente vai perdendo essa porra, hein. Ai, meu Deus. Corre. Morreu. Vai mais pra onde, né, tá? Vai mais pra onde? Postinho aí. Morreu. Já morreu. E morreu. Ah, jogar no leg é barril, é tenso. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo jogando no leg, essa porra. Quem gostou, dá o like. Quem não gostou, larga o dislike. Comenta, compartilha. É nóis. A gente na descrição tem o Facebook, a fanpage, tem o Twitter, Instagram, tem as porra toda aí que dá pra você adicionar. Você que é inscrito, valeu. Você que não é inscrito, se inscreve. E até... Quarta. Valeu, fica com Deus e até a próxima. Fui!